Salve São Paulo O camelô que vê o rapa consegue correr O motoboy buzinando chega mais pra lá Ou abre alas que eu quero passar Ou abre alas pra passar Amanhece mais um dia, policia desvarada Vou pegando um buzão bem lotado na quebrada É assim o dia a dia pra ganhar na correria Berreca que sustenta nosso pão de cada dia Mas deixa pra lá, vamos falar dessa cidade Que recebe todo mundo que vem pra se adiantar Pra trabalhar, pra estudar, pra ganhar uma graninha Ou numa noite toda a grana estourar Na balada, no shopping, o shopping só pra distrair Bota o som da caixa que agora a gente vai curtir Em São Paulo é assim, agitada pra valer O camelô que vê o rapa consegue correr O motoboy buzinando chega mais pra lá Ou abre alas que eu quero passar Ou abre alas que eu quero passar Ou abre alas pra passar Tem menos crime na área Teatro, cinema, pinacoteca Biblioteca, feijoada, caipirinha e bisteca Mairo, diandade, racionais, emicina São Paulo, junção, emoção da minha vida Nos próximos ensaios eu levo você Com a cidade, vai, vai, camisa e nenê Nos bailes, nostalgia, até de madrugada Dançando o famoso, 16 toneladas Na quebrada, temperada, domingão, tem festival Mês de maio rola o som, caminada, cultural Polição, fecha o Edvienal, machado verde O DJ do DJ e o grafite na parede O chão que chega o chão botando um forrago no chão Tem ideia não, nem eu morro sem compaixão Só queria uma casinha e não sua mansão Mês de maio rola com guardia, de lágrimas no chão São Paulo, desigual, na favela é natural O apoio ao ser humano é fundamental Lutar, existir, nunca desistir Na derrota pra vitória pode evoluir Passou a milhão de vagão em vagão Vendendo droga e chiclete correndo da fralização São Paulo é assim, agitada pra valer Não corre o sangue bom Pra sobreviver são várias fins Até interno, eu compreendo Tem sempre alguém querendo chegar primeiro Cotidiano, rotineiro Tem fé, trabalhar pro seu sustento Nas artimanhas da vida se enganha ilumia O povo acorda cedo, sacode a poeira e dá volta por cima Um bom malandro, transforma ritmo em poesia Olha só quem diria Ei, São Paulo, celeiro, de corre, corre, arteiro Da 24 a 25, carnaval é o oringueiro Tem mistura, tem swing, hip hop é na São Bento Tem feirinha na madruga que garante seu sustento Tem Maria, tem a Penha, tem as preta, resistência Tem o mundo todo dentro dessa cidade intensa Tem o rock, o reggae, o black, chacha, do shot, baio, porra, embolada Rap, punk e o samba de tradição Ei, São Paulo é assim, é agitado pra valer Se não conhece, vem pra cá, vem conhecer São Paulo é assim, é agitado pra valer Jô maluco, as odisseias das flores, salve SP São Paulo é assim, é agitado pra valer Eu conheço a fauna